Aê, caralho! Galera, muita gente fica falando, Shark, fala um pouquinho mais da sua vida pessoal, Shark, fala um pouquinho mais sobre você, faz um FAQ e tal. Então tá aí, galera, tô fazendo o primeiro FAQ do canal. Eu pedi pra vocês me fazerem perguntas pelo Facebook, caso você não curta o Facebook, tá aí na descrição do vídeo e eu vou responder elas aqui. Primeiro, o Thiago Brian perguntou, Shark, você já terminou os estudos? Se sim, curso o quê? Bom, ano passado eu terminei o ensino médio e esse ano eu fiz pré-vestibular e ano que vem eu vou começar a faculdade. O que eu penso em fazer? Galera, eu penso em fazer ou cinema, eu curto muito essas paradas de vídeo e tal, ou biologia, foi sempre minha melhor matéria na escola. Publicidade é maneiro, essas paradas de visualização que eu tenho, arquitetura, viado, imagina tu montar uns prédios bolados, viado, igual o Niemeyer, pica, né? Ah, eu também penso em ser físico, tá ligado? Aqueles caras que quebram as teorias dos Newton. Porra, viado, deve ser foda. Thiago Brian perguntou de novo, há quanto tempo você malha? Eu malho há três anos. Dois anos e dez meses, sei lá. João Vitor perguntou, Shark, pretende levar o LOL mais a sério, sei lá, e para o competitivo, viado? Olha, vamos conversar. Você é prata? É. Você... Não, bronze eu nem vou comentar, viado. Você é prata? É. Você é ouro? É. Para de pensar em competitivo, viado, para. Vagabundo, todo dia chega vagabundo prata e ouro pra mim. Shark, vamos montar um time, Shark, vamos ganhar o Go for LOL, Shark, vamos, sei lá, porra. Cara, não rola, cara. Você é ouro. Eu sou platina. Cara, platina não joga bem, cara. Eu não jogo bem. A semana passada, eu acho que o Atlanta ganhou a Go for LOL. O cara é diamante 1, o time dele, tá ligado? Você acha que eu, platina 3, vou ter chance contra o cara que é porra, que é diamante 1, cara? Óbvio que não. Eu só vou pensar em competitivo quando eu virar diamante. Até lá, viado, é solo kill direto, all night, all day, viado. Eu não entro em campeonato pra perder, viado. Vagabundo chega pra mim e fala, Shark, vamos montar o time. Eu falo, cara, tu é viado. Não vou fazer isso pra perder. Ele fala, poxa, que tal? É só pra ver até onde a gente chega. Que porra é essa, cara? Ver até onde a gente chega. Você vai montar o time, vai treinar pra caralho, vai entrar no campeonato pra quê? Pra perder, viado. Você acha que eu vou entrar pra perder? Não, não vou entrar pra perder. Simples assim. Kaique dos Santos Caetano. Shark, o que você acha do novo champion? Viado, o Yasuo é igual o Mastery, viado. É a mesma coisa. Tem o mesmo objetivo, que é pular e matar. E viado, é praticamente igual, cara. A única coisa que ele tem de verente é aquela barreira de A, que se você souber jogar, você vai honar com aquela porra. E só isso. A ult dele é boa, porque é um estranhária, mas é muito difícil de aplicar. Você tem que ter vagabundo que dá no camp e tal. Bom, essa é a minha opinião. Leonardo Oliveira. Quando você jogou LoL pela primeira vez, você já tinha noção de como jogava, viado? Olha pra mim. Eu joguei Dota por um tempão, mas mesmo assim, viado, eu entrei no LoL, cara. Sabe um saco com cachumba? Era o que eu batia no teclado, viado. Eu jogava muito mal, cara. Veja os meus primeiros vídeos, viado. Tem um vídeo meu jogando de Alistar, falando que não se deve comprar o Ard, viado. O que eu tinha na cabeça? Falando que o suporte não devia comprar o Ard, viado. Viu, viado? Eu jogava mal pra caralho, viado. Era igual uma chinchila britânica, viado. Amputada jogando. Muito mal, muito mal. Você trabalha, se sim, com o quê? Viado, o que eu tô fazendo agora? Esse vídeo, você acha que eu não tô ganhando nada? Eu trabalho no YouTube, viado. É isso que eu faço. Ah, game é mais fácil. Onde você compra essas camisas? Ah, o Tibeto falou que quer uma. Cara, o Tibeto, o game é mais fácil. O Bolha, o Emerson, viado. Geral tem inveja do meu shape, viado. É isso que eu falo pra vocês. Ficam implicando, ficam zoando. Em casa tá geral tentando perder a teta e não consegue. Só é isso que eu falo. Daniel Alex, qual o campeão que você mais curte? Cara, eu sou main de suporte, vocês sabem. Eu curto jogar de suporte. Competitivo, obviamente. Ranked. Eu jogo de Nami. Nami é meu main. Nami, Soraka também jogo. Leona. João Vitor. O que você acha da Riven e me achar favorita? Viado. O Riven é um cocô, viado. O Riven é um cocô. É o hero mais quebrado, mais roubado desse jogo. Graças a Jesus Cristo, nosso salvador, ela levou um nerf absurdo. Mas mesmo assim, viado. O que dela? O que o que dela faz? O que dela? Eu acho que dá 0.7 do AD dela e dá mais 10 de dano no nível 1. Vai dar, né? Mais 10 de dano. Aí chegou um nego vagabundo no meu Twitter falando, Shark, ficou inútil. Agora o que dela dá 10 de dano em cada swing e vai dar 3 swing e vai dar 30 de dano. Viado, o que um cara desse tem na cabeça, viado? O que dela dá um mini stun e ainda reseta o ataque básico dela. Ou seja, ela dá um ataque básico, 70, mais 0.7, sei lá, 50 mais 10. Vai dar 70, 60, viado. Resetou, 70, 60. Em cada hit desse, ela vai dando... Nego não pensa, ela vai dando... Viado, é o char mais roubado desse jogo. Precisou do nerf e ela ainda a cada, sei lá, 5 segundos pode meter 40 CDR e ficar a porra de usando o E dela, navegando no caralho. Cara, nego que usa o Riven, viado. O Aiel, a porra do Tico, o Dante. Cara, esses caras tem o que na cabeça, cara? O hero já... Cara, aquele hero você não precisa de dedo pra jogar com aquilo, viado. Você aperta o Q, aperta o R, Q, 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 R, tá ligado? Tu mata qualquer um. Ai, que hero ridículo. Por que o nome Shark JMP? Por quê? Shark quando eu tinha 10 anos, viado. 8 anos, 9 anos, eu tinha problemas, viado, sabe? No cérebro. Eu gostava muito de tubarões. E aí eu botei Shark no meu nick e ficou Shark pelo resto da minha vida, tá ligado? E o JMP é meu nome. Daniel Alex, por que você não monta o time? Viado, eu já falei que eu não jogo pra perder. Matheus Eduardo, que dia você vai fazer um sorteio de RP? Viado, esse sorteio me enche o saco. Todo santo dia. Shark, cadê o sorteio? Cara, eu já falei 10 vezes no meu Twitter, 10 vezes na minha live, 10 vezes na minha rola. Cara, o sorteio deu ruim, viado. Vai acontecer o sorteio? Vai. Só que só daqui a algum tempo. Espera aí, senta na porra da rola e relaxa. Antônio Costa Ramos. Por que você tem essa risada tão estranha? Minha risada não é estranha. Não é estranha, não, cara. Felipe Thiago. Shark, qual o Xempa que você acha mais completo no solo top? É o Xem, viado. Presença global, Taunt, Shield. Deus tem. Matheus Henrique. Malta, como ser um bom mid lane? Você farma. Quando você estiver avançando só lane, você não avança lane, senão você vai levar gank. Quando você estiver estompando o cara no mid, quando for pra você passar da metade do mid, do mapa, você não vai. Você vai fazer o Wraith ou você vai fazer o roaming. Você faz os Wraiths e depois você vai dar o roaming, viado. Se você ganhar a farm, você ainda ganha a lane dos seus amigos. E se o vagabundo inimigo, se o time inimigo for fazer roaming, você puxa a lane, cara. Eu sempre vejo o vagabundo, ah, não sabe o que fazer. Ou o cara, ou você acompanha o cara no gank, ou você puxa a lane. Eu vejo o nego que não sabe o que fazer, aí o cara meio que vai tentar acompanhar, só que ele tá atrasado. Ele meio que fica no meio, o bot já morreu. Aí ele fica como, viado? Ele não puxa a lane e ele não ajuda o roaming. O que que ele faz? Ele não faz porra nenhuma, cara. Porra nenhuma. É inútil esses caras. Bom, se você curtiu, deixa o seu like, o seu favorito. Só responder algumas questões aí que eu achei mais legal. E é isso aí, galera. Um vlogzinho pra vocês. O seu like ajuda muito a todos nós. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau.